Arulina Se você quiser eu quero Toda noite, todo dia Abaço no metro e meio Pra quem gosta de escolhia O amor que você fez Pra quem nasce na Bahia Chega perto do meu bolinho Eu te quero no meu lado Esse mundo tão pequeno Pra quem anda na cidade Oh, oh, oh Que no seu lado é o calor Oh, oh, oh Que no seu lado é o amor Oh, oh, oh Que no seu lado é o calor Oh, oh, oh Que no seu lado é o calor Que no seu lado é o amor O amor não é pecado Quando é feito com carinho Só não vai ser pegoado E quiser ficar sozinho Água mole pega dura Tanto falta até que cura Esse amor me insegura Abre olho na loucura Que no seu lado é o amor 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 Oh, oh, oh Que no seu lado é o amor Que no seu lado é o amor O amor não é pecado Quando é feito com carinho Só não vai ser perdoado E quiser ficar sozinho Água mole e pedra é cura O combate é de cura Esse amor ninguém segura A viagem maluco Fica mais um pra embora E eu vou em saudade Tô querendo tudo agora Você tá doendo a vontade Esse dia vira noite Esse dia vira dia E caminha para as negras Tentas horas como um dia Oh, quero te dar meu calor 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 Oh, quero te dar meu calor